Oi, oi, gente! Aqui é a Tami do Melhor Envio. Tudo tranquilo por aí? Hoje eu vim falar com você que tá começando no e-commerce. Tá ansioso ou ansiosa pra tirar o sonho do papel e começar a empreender? Tá organizando qual a melhor plataforma pra suas vendas? Buscando informações com quem já vende online? Ótimo! Até aí tudo bem. Mas me diz, já pensou como vai montar o estoque da sua loja virtual? Não? Então acompanha esse vídeo até o final, que eu vou te mostrar a melhor estratégia pra montar o seu estoque. Gerenciar bem o estoque da sua loja online é extremamente fundamental pra garantir a saúde financeira e a longevidade do seu negócio. Quem não ouviu aquela velha frase, o segredo de vender bem é comprar melhor ainda? O seu estoque também representa parte do seu capital investido. Não ter uma estratégia clara pra gerenciar ele pode ser bem arriscado na hora das vendas. O primeiro passo é entender que o estoque no e-commerce é diferente do estoque do varejo físico. Mas calma, pega papel e caneta e anota as próximas dicas. Com essa estratégia não vai ter erro. Dica 1. Quantidade e diversidade de produtos. Pra maioria dos lojistas que está começando, a vontade de vender pela internet vem antes da escolha do produto que vai ser vendido. Daí nasce a ideia de que variedade é a melhor estratégia. Pois saiba que é bem ao contrário. Já pode deixar de lado a ideia de oferecer uma grande variedade de produtos. Pelo menos em um primeiro momento da sua loja. O essencial mesmo é ter quantidade. Então, comece identificando em qual nicho de atuação você tem mais potencial de crescimento. No início, busque trabalhar com itens que tenham uma boa saída no mercado ou que estejam em um momento de bastante procura. Depois, escolha no máximo 5 produtos diferentes pra compor o seu estoque. Parece pouco? Parece! Mas lembre-se, a regra inicial é ter quantidade. Essa dica vai te ajudar até mesmo na hora de fazer as compras pra abastecer o seu estoque. Quantidades maiores diminuem o custo final dos produtos. Além disso, investindo em quantidade, você não corre o risco de ficar sem produtos para os seus clientes. Bem naquele momento em que as vendas estão aquecidas. A segunda dica da nossa estratégia demanda um pouco mais de paciência. Pois é, antes de dar um passo maior e ir comprar novamente pra abastecer o seu estoque, é importante ouvir os seus clientes, coletar feedbacks e estar atento ao comportamento de consumo naquele momento. Pra fazer isso, você deve ter calma e paciência. E continuar vendendo poucos produtos por algum tempo. Isso vai ser essencial nesse primeiro momento pra você construir a sua credibilidade como vendedor e descobrir as preferências do seu público. Com os feedbacks, você vai conseguir observar, dentro dos seus 5 produtos iniciais, quais venderam mais. Provavelmente, 2 ou 3 vão se destacar mais que os outros. A partir daí, mantenha os produtos mais vendidos no seu catálogo e comece a substituir os que não vendem muito. Com o tempo, você vai perceber que as demandas por produtos vão vir de forma espontânea dos seus próprios clientes. E você vai saber quais devem começar a fazer parte do seu estoque dali pra frente. Você também pode observar comportamentos de consumo da internet ou da televisão. Sabe aquele chapéu novo que apareceu no BBB? Ou aquela make acompanhada de um biquíni que deu o que falar na novela da sete? Então, essas são algumas situações pra você ficar de olho. Outra boa ferramenta pra descobrir tendências e produtos mais pesquisados é o Google Trends. Ele pode te ajudar a enxergar futuras oportunidades de vendas. A próxima dica é nada de estoque parado. O e-commerce, apesar de muito plural, também é muito competitivo. De acordo com uma pesquisa do PayPal, hoje o Brasil tem cerca de 930 mil sites de comércio eletrônico. É muita gente disputando vendas e atenção. Pra se destacar, é essencial investir pesado em marketing e achar um jeito de se diferenciar da concorrência. Pense comigo, de que vai adiantar investir todo o seu orçamento no estoque de uma vez só e não pensar em como vender os seus produtos? Por isso, é importante começar com o estoque enxuto. Na hora da organização pra compra do estoque, calcule a demanda média de cada produto e reserve o valor pra investir em marketing. Não importa quais são os seus canais de venda, vale investir em anúncios do Facebook, Instagram, Google Ads, o que não pode é esquecer dele, ok? Mas, Tami, e se o estoque acabar? Esse é o tipo de problema que todo mundo quer. Vender tanto um produto a ponto de zerar o estoque dele. Se você for sortudo e passar por esse problema, é muito importante ter um plano B. Afinal de contas, as vendas não podem parar. E a dica é exatamente essa. Não pare de vender. Alguns lojistas que enfrentam esse problema optam por pausar o anúncio e não vender o produto até repor todo o estoque novamente. Uma boa opção de saída pra isso, sem parar suas vendas, é esticar o prazo de entrega pros novos pedidos. Isso vai te dar tempo hábil de contatar o seu fornecedor e reaver o seu estoque conforme a demanda. E de quebra, você não perde nenhuma venda. Mas atenção, essa é uma estratégia que funciona muito bem pra quem vende itens de fácil reposição, que podem ser encontrados rapidamente com fornecedores. Caso você venda produtos personalizados e ficou sem estoque, o melhor a fazer é pausar mesmo seus anúncios pra evitar problemas com seus clientes. O interessante é saber que essa não é a única opção. Você já deve ter percebido que vender poucos produtos é a melhor estratégia pra montar o estoque inicial da sua loja virtual, né? Mas e se eu te disser que você pode começar suas vendas mesmo sem estoque? Sim, é possível. E essa prática tem nome. Chama-se dropshipping. Trata-se de um modelo de negócios onde o lojista atua como um intermediador entre clientes e produtos finais. Basicamente, o cliente compra na sua loja virtual, você encaminha o pedido pro seu fornecedor e é ele quem vai despachar o produto. Ou seja, o lojista nem chega a ter contato com o próprio produto. Legal, né? O dropshipping tem suas limitações, mas pra um começo com um money curto pode ser uma maneira bastante vantajosa de começar as suas vendas pela internet. Aqui no canal a gente já falou um pouquinho mais sobre essa modalidade. Se você quiser ficar por dentro, eu vou deixar um videozinho aqui no card. Agora que você já sabe como começar o estoque da sua loja virtual, lembre-se, esse é apenas o primeiro passo. Estoque é um assunto que requer muita atenção. Gerir ele de maneira correta vai ser essencial pra sua loja virtual. O vídeo aqui do card tem mais dicas que vão te ajudar a não errar se o assunto for estoque. E se você tem outra dica ou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente. Ah, e antes de ir, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações pra não perder nada do conteúdo que rola por aqui. E a gente também está com você nas redes sociais. Nos acompanhe no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter e TikTok. Tchau, tchau, gente. E até a próxima.